Mais um cabelando nesse canal, olha só que cabelo sujo, que cabelo podre, fedoreto, oleoso Vamos lavar, vamos cuidar dessa juba aqui né minha gente, né minha amiga, minha coisa linda Hoje nosso cabelando é com produtos baratinhos, vou estar usando esse shampoo e condicionador aqui ó O Lirizo Arrasador da Dabelly, shampoo e condicionador tá, eu ainda não comprei a máscara Mas eu pretendo comprar a máscara porque todo mundo fala muito bem dessa linha né Na verdade eu quero todas, toda linha, de todas as, de todos cuidados, nutrição, brilho, liso, quero todos E esse daqui é o Lirizo Arrasador que eu já usei outras vezes e eu amei, só que eu não gravei pra vocês né Então eu vou gravar hoje, deixa o like do cabelando de hoje, deixa o like para o cabelando de hoje Se inscreve nesse canal se você gosta de rotina capilar, eu faço cronograma já tem gente Uns 10 anos que eu faço cronograma capilar, não tenho química no meu cabelo, não tenho nada nele Nunca pintei, nunca fiz nada, porém eu lavo ele, saio com o secador e passo chapinha de vez em quando Então se você gosta e quer saber mais sobre o meu cabelo, se inscreve fio por aqui, tá bom minha riqueza Eu vou cuidar de ser juba né Ó, essa linha, ela fala que é pra cabelos lisos e alisados, eu não tenho nenhum dos dois Mas eu comprei por quê? Ele deve deixar o cabelo mais alinhado né Limpa na medida leveza em movimento, esse é o shampoo O condicionador fala que ele sela as cutículas, fio rebeldes controlados Então assim, eu acho que ele vai deixar o meu cabelo mais alinhadinho, mais lisinho né Que eu gosto dele bem lisinho E isso é isso que fala, eu acho que ele vem falando mais dele na caixa Porque ele veio numa caixa, é um kit né Veio numa caixinha, a caixinha joguei fora né amiga Mas eu acho que a proposta dele é isso mesmo né Deixar o cabelo mais liso, mais alinhado, mais bonito De defrisante eu vou estar usando também o Amacia Mulesse da Capsulin Olha só, que eu amo né, tô usando ele há muito tempo E cara, ele rende muito esse negócio Ó, de quando eu comprei, ele tá aqui ainda ó E as meninas também usam É que é só um pouquinho né gente, é um pinguinho Se espalha pro cabelo todo, senão o cabelo fica pesado Então eu vou lá, tá? Vou secar meu cabelo com um secador ó Tem meu secador lindo, que eu amo E vou passar chapinha, porque o tempo tá esquisito Tá frio em São Paulo, aí fica um tempo úmido Aí garoa e não sei o que Então nesse inverno, outono e inverno Eu passo chapinha toda vez que eu faço Porém, eu não faço chapinha todos os dias Eu faço chapinha hoje E aí eu vou fazer chapinha só quando eu for lavar de novo Tá? Eu não fico toda vez que eu vou sair e passo chapinha Vou pra igreja e já passo chapinha Não, faço chapinha agora e não passo mais Só passo na próxima lavagem Isso é importante, tá? Porque chapinha detona o cabelo Então eu vou lá, lavar o cabelo e já volto Tá? Com vocês Fica aí, não saia daí Pronto gente, já lavei Tô aqui penteando E vou deixar ele escorrer um pouquinho Assim, molhado nesse cabelo úmido E vou passar com vocês agora O Amacia Amolece Ele é um leite instantâneo, protetor térmico Fios desmaiados, molhinhos e ultramacios Ele tem óleo de coco, depantenol e colágeno Amacia na hora A fibra do fio danificado ou ressecado Eu coloco só um pouquinho mesmo assim, ó Esse tanto aqui Eu misturo assim, ó Aí eu passo de um lado e passo do outro Mais aqui do meio pras pontas E espero ele secar um pouquinho sozinho Só pra tirar essa umidade aqui E vou secar, tá? Minha amiga Bem básico o nosso cabelão de hoje Mas é produtos baratinhos, né? Produtos que é fácil de encontrar Ó, esse shampoo e condicionador Dá da Belly mesmo, comprei no atacadão Foi super baratinho Foi um atacadão? Acho que foi um atacadão Mas foi barato Se não foi um atacadão Ou se foi ou não um atacadão Ele foi barato O kit foi bem baratinho Então fácil de encontrar, né, minhas amigas? Ó, espalhei tudo Depois pra finalizar Nós vamos usar esse olhinho mágico aqui, ó Também da da Belly Ele foi 10 reais Se não me engano Ele vem bastante Rende muito Eu e as meninas usam aqui em casa Ele tá rendendo bastante Vou deixar secar um pouquinho, tá? Depois eu volto com ele e pronto Pronto, amigas Terminei o meu cabelo Olha que brilho lindo que dá Esse shampoo dá um brilho muito lindo no cabelo, gente Que coisa linda Eu faço uns babyliss assim na ponta, ó Porque eu não gosto do cabelo muito reto Mas ele vai cair Ele não fica assim depois, não Ó, vou passar com vocês aqui Que eu não passei ainda o olhinho mágico Também da da Belly Dou aqui umas três borrifadinhas assim, ó Aí eu passo mais aqui nas pontas Vão comentando o que vocês acharam Se vocês usam produtos da da Belly Eles têm uma linha bem extensa, né? Tem vários tipos de produtos Comenta aqui embaixo qual que vocês me indiquem Que vocês já usaram ou estão usando, tá bom, minhas amigas? Pra eu confiar, né? Vocês falando, eu confio Confio, vou lá, compro, testo junto com vocês também Gostaram do cabelo, gente? Eu achei lindo Olha que brilho lindo Maravilhoso Obrigada, gente Obrigada, Belly Esse é o vídeo da minha vida Comenta aí se vocês gostaram, tá bom? Vai no meu Instagram também Lá tem bastante videozinhos de cabelo Temos lá os destaques Também falando tudo sobre o meu cabelo Tudo, tudo, exatamente Tudo sobre ele Então vamos lá, me segue Deixa um coraçãozinho na última foto E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui amanhã, tá bom, minha riqueza? Beijão e até lá Tchau